Cara, isso é falado em tudo quanto é livro, em tudo quanto é curso de liderança, mas é muito difícil a pessoa entender. Vou explicar da maneira mais clara possível. Você não vai crescer se você não tiver um time, ponto. Porque você é um só. Quando eu tenho medo de contratar, então perde o medo. Descobre que é a origem desse negócio, ou então contrata com medo mesmo. Porque você não vai crescer. Não adianta, cara, é impossível, é impossível, é impossível. Acabou, assim não dá, é impossível. Você entendeu? É impossível, é impossível. É tipo eu sair voando aqui, batendo os braços aqui e sair voando. É impossível, não tem como, não existe isso. Você não vai crescer de verdade, tem algo grandioso, se você não tiver um time. Não dá, não tem como, impossível, ponto, acabou. Você vai chegar até um ponto, você vai crescer até um ponto. Chegou dali, você não vai crescer mais. Mas Conrado, tem pessoas que são gigantescas e elas são sozinhas. Jogadores de futebol, é mesmo, ele não tem time, não tem treinador, não tem músicos, é mesmo. Não tem uma pessoa que cuida da voz dele, não tem o maestro, não tem. Você tem certeza? Não dá, não tem como, você não vai crescer. E quando não tem dinheiro para pagar funcionário, faz o dinheiro. Faz o primeiro dinheiro para contratar o primeiro colaborador, para que daí ele e você consigam fazer mais dinheiro para você contratar mais dois. e aí esses quatro fazem dinheiro para contratar mais quatro e por aí vai. É o início do negócio, lógico, né? Se você está no início do negócio, você não vai ter dinheiro para contratar, está tudo bem, lógico, né? O que eu estou falando não é você, você, cara, se eu não contratar eu não vou crescer, eu estou pequeno. Não, você tem que crescer um pouquinho para contratar. Lógico, está no início do negócio, você tem que ter dinheiro para contratar. Isso aí não está em discussão. A questão é o seguinte, você não vai crescer de verdade se você não tiver um time. Não dá, não tem como, esquece. Não dá para crescer sozinho, esquece, não tem como. Você não é bom em tudo, uma empresa depende de muitas habilidades para crescer, não dá. Ponto, não dá. Primeiro ponto aí, segundo ponto aí. Segundo ponto então é o seguinte, bom, já que eu vou ter que contratar mesmo, ok? Já que eu vou ter que contratar mesmo, então eu vou contratar certo. Eu vou contratar a primeira pessoa, a primeira pessoa. Então eu vou contratar mais uma pessoa. Daí vem a questão da contratação. Se você não vai crescer de verdade, construir uma coisa grandiosa sem um time, você tem que saber como contratar e como reter essas pessoas. Como contratar as pessoas certas e reter as pessoas certas. Como que você acha as pessoas certas? Você tem que saber certo para quê primeiro. Certo para quê? Certo para quê? Ah, certo para essa empresa que eu quero ter. Então, não é a empresa que eu tenho, certo para chegar onde eu quero ter. Porque eu não estou contratando para a empresa que eu tenho. Eu estou contratando para a empresa que eu quero ter. Porque essa contratação vai me ajudar a, vai ajudar-nos a subir para um outro nível. Então você tem que saber qual é a empresa que você quer ter. Legal? A empresa que você quer ter não é a empresa que você tem hoje. Guarda isso. A empresa que você quer ter não é a empresa que você tem hoje. Guarda isso, tá? Não é a empresa que você tem hoje. A empresa que você quer ter não é a empresa que você tem hoje. Se a empresa que você quer ter é exatamente igual, do mesmo tamanho, com os mesmos clientes, ganhando a mesma quantidade de dinheiro que você quer ter hoje, isso quer dizer que você não vai contratar gente boa. porque os caras bons querem crescer só que você não quer crescer, você quer ficar exatamente do mesmo tamanho isso quer dizer que você não vai conseguir contratar gente boa vai ter gente que vai entrar, vai falar cara, aqui não tem possibilidade de crescimento e ele vai embora então você tem que crescer pra você contratar gente boa tem uma entrevista que eu vi do Marcel Teles que é um dos três lá do Sonho Grande o Beto Cicupira Marcel Teles e Jorge Paulo Lema que ele falou o seguinte na época que era a Ambev, nem era a Ambev não dá pra gente não crescer, é impossível a gente não crescer, sabe por quê? porque uma das coisas mais fortes que tem na Ambev é o plano de carreira, um estagiário pode se tornar CEO, ele realmente pode ao longo do tempo, com muita competência e trabalho duro, em qualquer empresa deveria ser assim então se o estagiário o trainee, se o trainee entra aqui na Ambev ele quer crescer, ele sabe, cara, eu entrei pra crescer aqui, eu não entrei pra ter um emprego que vão ficar no mesmo lugar eu entrei pra crescer, legal só que pra ele crescer o cara que tá acima dele tem que vagar aquela posição e subir porque aí ele sobe só que pra esse cara que subir o cara que tá acima dele tem que vagar a posição e subir aí esse cara sobe, aí o trainee sobe só que pra esse cara subir etc só que aí chega lá em cima num cara que é o CEO se o CEO não subir o que acontece é que o VP não sobe aí o o o o o o o o o ele sobe pra onde né isso é pra onde ele já tá no no topo da cadeia da cadeia alimentar né pra onde que ele sobe ele não sobe dentro da empresa ele sobe pra uma outra empresa e aí ele vai tocar um outro negócio maior e daí ele vaga e aí todo mundo sobe só que então o tempo todo você tem que ter outros negócios outras posições outras unidades de negócio pra que essas pessoas subam e então não dá pra você não crescer você tem que crescer você tem que abrir mais posições e daí é isso que faz com que você tenha que lidar com cada vez mais pessoas porque daí você vai crescer só que quando você ir contratar freelancer serve você pode contratar a gente contrata também mas você não vai crescer de verdade contratando sua freelancer tá você não vai crescer de verdade por quê? porque o freelancer não tem compromisso com a sua empresa ele trabalha pra várias empresas compromisso vestir a camisa é o que faz a sua empresa crescer quando o teu time veste a camisa quando o teu time escanta no peito que trabalha na sua empresa aí sim você cresce porque o teu time tá fechado contigo ele tá lá falando cara eu trabalho eu sou um e-believer o meu time eu sou um e-believer eu tô fechado nessa empresa cara vamos lá vamos juntos vamos crescer quando ela tá freelancer você não vai crescer você vai resolver problemas pontuais e tá tudo bem é bom que você economiza mas você não vai crescer de verdade tá bom? o whatsapp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa pra você aumentar as suas vendas agora como que você faz quando alguém não responde pra você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece como que você faz pra utilizar o whatsapp com um número só e 3, 4, 5 vendedores como que você faz pra controlar essas vendas qual é a melhor ferramenta de whatsapp dá pra mandar mensagem automática não dá dá pra usar grupo não dá tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas tem com relação a como vender pelo whatsapp produtos e serviços eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar pra você um passo a passo estruturado pra que você aumente as suas vendas usando o whatsapp muitas empresas usam o whatsapp mas usam de uma maneira muito pouco eficiente acabam deixando muito dinheiro na mesa não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar que ela poderia vender então como vender pelo whatsapp é um treinamento de dois dias que vai mostrar pra você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta clica em algum botão aqui nessa página nesse vídeo que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de dois dias como vender produtos e serviços pelo whatsapp vai lá clica lá a gente se vê do outro lado e aí que você vai descobrir